Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. A Abel Ferreira foi essencial na virada do Palmeiras pela Libertadores, diz Hendrick. A torcida do Palmeiras ficou bastante apreensiva na última quarta-feira, 25, até porque a equipe saiu perdendo diante do Independiente de Ovale por 2 a 0 no Equador, com o primeiro tempo bem abaixo do esperado. Nas redes sociais, alguns colocavam os primeiros minutos do Verdão como um dos piores da temporada, comprovando que seria necessário uma mudança radical o quanto antes possível, especialmente na postura. Um dos pontos que ajudou bastante foi o gol marcado por entre cantes do fim da etapa inicial, mais especificamente aos 46 minutos, que deu um gás extra para que as conversas no intervalo fossem mais esperançosas. No segundo tempo, os brasileiros voltaram bem diferentes, com mais ânimo e conseguindo assustar os donos da casa. Por fim, arrancou a vitória por 3 a 2 nos acréscimos pela terceira rodada da Libertadores. Após o apito final, o autor do primeiro gol ao Viverde, que logo logo está se despedindo rumo ao Real Madrid, disse que Abel Ferreira foi determinante para o triunfo fora de casa, fazendo elogios. O Abel é um excelente treinador, ele soube corrigir bem a equipe no intervalo. A gente veio com um estilo diferente do primeiro tempo e foi essencial para a nossa virada. Não tenho nada a descrever sobre o Abel, excelente treinador que sempre sabe o que fazer, afirmou. Vale lembrar que essa análise do artilheiro faz sentido, até porque o treinador colocou em campo Estevão, Vanderlan, Flaco Lopes, Lázaro e Luiz Guilherme, sendo os dois últimos autores dos dois gols que definiram o resultado. Luiz Guilherme marca no apagar das luzes e Palmeiras bate Del Valle no Equador, veja as notas. Foi na base da raça, mas o Palmeiras, de forma espetacular, venceu o independente Del Valle por 3 a 2 no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Verdão se isola na liderança da chave F da competição. Os gols do Palestra foram anotados por Hendrik no último minuto do primeiro tempo, Lázaro. Aos 36 do segundo tempo e Luiz Guilherme que marcou um golaço no apagar das luzes. O Palestra volta a campo agora pela competição continental no próximo dia 9 de maio, quando irá encarar o Liverpool, do Uruguai, no Estádio Centenário. Por sua vez, o Del Valle vai até a Argentina encarar o San Lorenzo. O Palmeiras começou irreconhecível em Quito, no Equador, sendo dominado pelo independente Del Valle com um ataque conduzido por Kendri Paes, de 16 anos. Viu o rival fazer seis finalizações com quatro no alvo, contra apenas uma do Verdão. Não à toa, saiu perdendo por 2 a 0 com um gol de Paes e outro de Hoyos. Tentando a reação, Hendrik marcou aos 46 para diminuir, 2 a 1. Era o início da virada. Já na segunda etapa, Abel Ferreira manteve a escalação, mas mudou a proposta de jogo para o segundo tempo. Deixou a equipe mais ofensiva e as subidas ao ataque melhoram. Aos 32, três mudanças, Lázaro, Flaco Lopes e Vanderlan entraram. E bastaram três minutos para dar resultado, quando Lázaro invadiu a área e tirou do goleiro para empatar com o 2 a 2. O Verdão ressurgiu em Quito. Aos 49, veio a virada, Luiz Guilherme, no primeiro gol dele como profissional. O tento ajuda o Alviverde a encaminhar sua classificação para as oitavas de final. Os destaques negativos do Palmeiras foram mais uma vez Rafael Veiga e Piqueires. Os pilares do time de Abel Ferreira não vêm se encontrando nesta temporada 2024 e está preocupando não só a comissão técnica, mas também a torcida. A Abel Ferreira revela dificuldade no Palmeiras, mas extravasa a pós-virada na Libertadores. É um orgulho muito grande. Palmeiras venceu e assumiu a liderança do Grupo F, com sete pontos conquistados de nove disputados, já que foram duas vitórias e um empate. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Alviverde vem apresentando um desempenho contundente e surpreendendo os adversários. Isso porque o Verdão perdia a partida para o Independiente Del Valle por 2 a 0, mas consegue virar a partida de forma heroica e conquistar os três pontos fora de casa. Na altitude, fazendo a partida terminar em 3 a 2 com gols de Hendrik Lázaro e Luiz Guilherme. Mas apesar do resultado conquistado diante de uma virada importante, nem todos estão satisfeitos com o desempenho que vem sendo apresentado dentro de campo. Isso porque Rafael Veiga não vive a sua melhor fase no Palmeiras e desabafa sobre o momento conturbado. O comandante revelou sobre a preparação realizada para o confronto, assumindo que não foi a ideal, mas que os ajustes no intervalo acabaram fazendo a diferença necessária para que o resultado fosse alcançado. Tive muitas dúvidas, até ontem às 21h quando me reuni com a comissão técnica para decidir quem iria iniciar. Ontem disse aos meus jogadores que precisaríamos de todos os jogadores. A primeira parte foi muito dura para nós, a capacidade de nos adaptarmos a esse clima foi muito dura. Abel Ferreira não poupou elogios e destacou a capacidade da equipe de lidar com situações adversas. Apontando que tem muito orgulho do grupo, que conseguiu um resultado marcante saindo atrás e jogando fora de casa na altitude. Veiga desabafa sobre má fase no Palmeiras, jamais fugirei das minhas responsabilidades. O Palmeiras conseguiu uma virada emocionante e mais uma vitória pela Copa Libertadores. Após saída perdendo por 2 a 0, o Verdão virou para 3 a 2 a partida contra o Independiente Del Valle no Equador. O gol da virada aconteceu praticamente no último minuto da partida. Os gols da partida foram marcados por Hendrik Lázaro e Luiz Guilherme para o palestra. Kendri Paes e Michael Hoy os marcaram para a equipe equatoriana. O Verdão é líder do grupo F com 7 pontos e o Del Valle vem em segundo lugar com 4. Apesar do bom resultado conquistado fora de casa contra um time forte, um dos principais assuntos que deram o que falar na partida foi mais uma má atuação do meia Rafael Veiga. O camisa 23 mais uma vez não conseguiu jogar em alto nível e foi criticado por isso. De lado opostos, torcida do Palmeiras se derrete por dupla Hendrik e Kendri. Geração de craques. Em seu perfil no Instagram, o meia deixou claro que tem conhecimento sobre seu momento e que está buscando se recuperar. Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidades e nunca me esconderei delas, iniciou. Veiga completou seu pronunciamento destacando sua alegria em jogador no Palmeiras e ainda parabenizou Luiz Guilherme pelo gol decisivo. Sou muito feliz de participar dessa equipe. Focada, resiliente e pronta para passar por qualquer situação, em qualquer lugar. Parabéns, Luiz Guilherme. Muito feliz por você e pelo gol que tanto buscava ter saído em um jogo especial, escreveu. Até o próprio treinador Abel Ferreira já comentou sobre a situação do jogador. Ele se responsabilizou pela má fase de Rafael Veiga, destacando que o atleta está declínio por causa da sequência de jogos excessivas. Torcida do Palmeiras aprova a contratação de craque do Fluminense. Troca ele por Rony. Não é novidade para nenhum torcedor do Palmeiras que o clube paulista encontra-se no mercado da bola em busca de um substituto à altura para Hendrick, que irá deixar o Brasil no meio do ano. O jovem, que irá completar 18 anos de idade, está de malas prontas para o Real Madrid, que espera por ele visando a próxima temporada. Em meio à caça por um substituto para o jovem, a torcida do Verdão sugere o nome de John Kennedy. A aprovação por parte da torcida do Palmeiras ganha força em meio à informação do Fluminense sobre o afastamento do jovem jogador, junto aos atletas Kawan Elias, Arthur e Alexander. Segundo o GE, o quarteto organizou uma festa durante a concentração, antes do jogo contra o Vasco. A situação de Kennedy com o Fluminense é de um contrato que vai até 2026. No mercado, seu valor é de 7 milhões de euros. Não há nenhum tipo de informação sobre qualquer interesse do Palmeiras no atleta. Além da aprovação da contratação de Kennedy para o Palmeiras, parte da torcida do Verdão também ficaria satisfeita em caso de uma troca envolvendo os nomes de Rony, John John e até Gabriel Menino. Troca Kennedy por Gabriel Menino, Rony e John John de brinde. Bora, flusão, já que vocês nos devem pelo Brasileirão de 2010, brinca um torcedor do clube paulista. Apesar da aprovação da maioria dos torcedores, alguns são contra uma eventual chegada de Kennedy ao Verdão. Jogador problemático? Se o Diniz não deu jeito, amigo, é porque não tem muito jeito, disse outro torcedor. Herói do título da Libertadores de 2023, contra o Boca, John soma 86 jogos com as cores do Fluminense, com 19 gols marcados e 6 assistências realizadas. E você torcedor, o que você acha de John Kennedy no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.